Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer o convite feito pelo Gustavo, e cumprimento a você, Francisco, e a todos da Intercom, e todas as pessoas que vão assistir também. Eu venho trazer mais uma reflexão, eu venho trazer um pouco de teoria, e também um pouco de reflexão a respeito do objeto de estudo meu, que foi a Rede Meio Norte, que é uma emissora de caráter... Hoje ela se auto-intitula Televisão Regional. Eu cheguei a trabalhar três anos nesta emissora, ela está sediada no estado do Piauí, Teresina, e eu tive a oportunidade de ingressar no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí, e a gente vai conhecer um pouco mais sobre este objeto de estudo. Eu vou ampliar aqui, só para que a gente possa... Esse livro é resultado da dissertação de mestrado, que foi feita lá no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí. Quero agradecer desde já a minha orientadora, a professora Samanta Viana Castelo Branco. Esse livro é resultado de uma inquietação minha, por conta de perceber exatamente como a TV se auto-intitulava como regional. Então, está na hora de pesquisar isso aí. Tem um fenômeno acontecendo. E quero, primeiramente, quero começar destacando em que contexto a gente está falando de uma TV regional no Brasil. Hoje a gente sabe que o contexto é de transnacionalização das informações. Uma informação hoje, ela corre com muita facilidade de um canto do mundo ao outro. Estamos vivendo uma interdependência isso quer dizer que tudo está também interligado. Há uma aceleração no processo de globalização. Há uma emergência do processo. Há uma intensificação também do processo de regionalização. E regionalização aqui, a gente não fala apenas do campo televisivo. Me refiro a toda a regionalização em vários ambientes, em vários campos, seja na economia, enfim, na política, enfim, em vários aspectos. Meios de comunicação, eles passaram a ser, assim, cada vez mais um esteio da nossa sociedade. E, embora a gente fale de inclusão digital, estamos ainda vivendo em várias manchas pelo mundo, contextos de exclusão digital também. destaca aqui uma fala de Milton Santos, onde ele destaca que só aparentemente o espaço, o lugar, ele é passivo diante de tudo isso. O conceito de globalização, eu utilizo do Giddens, onde ele destaca que a globalização pode ser definida como a intensificação das relações em escala mundial, seja lugares que se ligam, seja apesar da distância, e que um pode ser modelado pelo outro. Isso quer dizer que hoje somos cidadãos globais. Se temos um dispositivo, se temos um dispositivo, somos hoje cidadãos globais, seja estando com o dispositivo nas mãos, a gente consegue hoje ser um cidadão global diante desse novo contexto.